Rádio Clube é esportivo Clube São José dos Campos, liderança que você nos confiou Parada dos Esportes Neste mês de abril, o Parada dos Esportes está completando 57 anos no ar com o reconhecimento da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo como um dos mais tradicionais programas esportivos em todo o Rádio Paulista e para celebrar esta data, convidamos esportistas, profissionais da imprensa e amigos para o quadro Minha História com o Parada dos Esportes Olá, aqui é o Toninho Moura A minha relação com o Parada dos Esportes começa na década de 80 como jogador ainda e a lembrança do saudoso Alberto Simões, um ícone do esporte no vale e região grande ser humano e posteriormente como treinador a pessoa do Volta em Si, o Martins Pereira sempre à espera dos atletas, comissão técnica para entrevistas e atualizações aos torcedores, dos trabalhos que foram feitos, dos treinamentos dando a oportunidade de falar de tudo isso, atualizando o nosso torcedor No mais, é agradecer a todos pela oportunidade e por estar podendo falar com vocês e deixar um grande abraço a todos que fazem parte deste programa, neste momento e na atualidade Fiquem bem Olá meus amigos do Parada dos Esportes, aqui é Renato Santiago É uma honra para mim poder participar da comemoração dos 57 anos desse programa que faz parte da história do esporte de São José Obrigado por nosso querido e saudoso Alberto Simões Aí na liderança do Carmo, Volta em Si, Paulo Roberto, Vieira Júnior, Chagas, Fernando, Fonseca Todos os amigos que passaram aí pelo programa Eu tenho muitas histórias legais para contar Como a fita cassete que eu recebi com a narração de todos os meus gols O telefone sem fio que eu ganhei com o melhor em campo O troféu, o primeiro troféu Jô Calçados que eu recebi lá contra o Flamengo de Guarulhos A narração do gol do meio de campo, que praticamente foi o Valtenci que narrou ainda comentando o gol do São Bento A história do banquinho do Valtenci que virou até um mix, uma musiquinha aí no programa E desde 2002 já são 19 anos participando do programa com muita honra E eu agradeço muito ao Parada dos Esportes porque pôde divulgar todo o meu trabalho Com todo o brilhantismo que esse programa tem Vida longa ao Parada dos Esportes Um grande abraço e Deus abençoe a todos Um grande abraço do Santiago CBN Parada dos Esportes